Olá, sejam todos muito bem-vindos. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Por enquanto, seu corretor da Serra Gaúcha, Canela. Gente, que dia lindo, maravilhoso. Quero te mostrar essa casa sensacional, uma casa lindíssima. 340 metros de área privativa, 680 metros de terreno, aqui no condomínio Quinta da Serra, em Canela, gente. Gente, tem uma vista sensacional da casa lá para o vale. E eu quero te mostrar, vem comigo, vamos conhecer então. Vamos subir aqui, ó. Tem uma garagem ali, um estúdio ali embaixo, que o proprietário fez um estúdio para locação pelo ANB, tá? Eu vou te mostrar esse estúdio no final do vídeo. Agora eu vou te mostrar a casa, tá bom? Vamos subir aqui. E aí Se inscreva no canal 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 Vamos lá Casa bem diferente gente Casa tem 3 andares 340 metros de área privativa Deixa eu só limpar o pé aqui Então tá gente Seja bem vindo Seja bem vinda A sua casa Na Serra Gaúcha Eu vou parar aqui um pouco Pra te mostrar esta vista Olha que linda vista Olha que top gente O laguinho lá Vê se eu consigo dar um zoom Linda né Você tem essa sacada aqui gente No living da sua casa Olha que sensacional Agora sim Quero te mostrar Detalhe por detalhe Só vou limpar os pés aqui Dessa linda mansão Que entrou à venda pra gente Aqui No Quinta da Serra Em Canela Vamos lá A gente começa aqui gente Uma lareira A lenha Revestida Com porcelanato Que imita madeira E revestida Com marrom Imperador Piso porcelanato Rebaixa em gesso Aqui gente Deixa eu te mostrar Aqui a escada E essa escada Bem aqui onde tá O engenheiro Deu a opção De ser feito Um elevador Aliás Ficaria muito bom Nessa casa aqui O corretor Tá quase morrendo De cansaço aqui Mas vamos lá Olha só Aqui acessa diretamente A garagem E você pode ter acesso Até o próximo piso Que eu vou te mostrar Lá em cima Então aqui gente É o living da casa Sala de jantar Sala de estar Sacada integrada Aqui gente Com vista Olha que vista linda Do Quinta da Serra Aqui E vamos desbravar Essa casa então Vamos descobri-la Com você Aqui a parte da cozinha A gente tem um fogão Cooktop Aqui isso Aqui gente É um quartzo Não é quartzo Isso aqui Acho que é um celestone Gente ó Lindo esse granito Aqui Esse mármore Cozinha tá aqui Aqui a gente tem A torre quente Forno e micro-ondas Aqui mais um espacinho Gente ó Um cantinho alemão Você tomar aquele café De manhã Aqui meu cara Deixa eu te mostrar O terreno ele continua Ele vai subindo E continua lá pra cima E no final do vídeo Nós vamos lá conhecer Tá bom Eu vou te mostrar lá O terreno é bem grande E aqui É área de serviço A casa ela tá Ela é de morador Tá gente Então não vou Tá abrindo armários E nem tá Entrando muitas Coisas pessoais Tá bom Então aqui Essa é a parte da casa O segundo andar O segundo piso Embaixo Lembrando que é um loft Que inclusive Deixa eu te falar O ano passado Na verdade Essa temporada A proprietária Chegou a fazer Sete mil reais De renda Em um mês Um mês O loft Ali embaixo É totalmente isolado Da casa Que antigamente Era um estúdio De música Vamos lá conhecer Mais então Da casa Olha só Aqui A gente tem Uma suíte Tá gente Vem cá Deixa eu mostrar Aqui é a suíte Principal da casa Banheiro De introvertino Bem grande Espaçoso Aqui a gente tem Um close Também E aqui A cama do casal A gente com ar condicionado Split As aberturas São de pvc Automatizadas Tem vista Pro vale Aqui também Tem um Aqui uma penteadeira Um joia Com espelho Aliás A casa Ela vai ficar Amobiliada Vai ser apenas Objetos pessoais E algumas decorações Tela mosqueteira Olha a vista Que linda gente Pro lago Maravilhosa Olha só A gente Cantelinha com flor Lenda linda Essa casa Vou encostar aqui E vamos continuar Então Demonstrando pra você Essa casa Maravilhosa Aqui a gente tem Calefação em toda a casa E os banheiros Tem piso aquecido Tá bom gente Esse banheiro aqui Tem piso aquecido Deixa eu ver Onde é que tá O termo extrato Não achei Mas ele tem piso aquecido Aqui tá bom gente Aqui tá bom Tem um extrato aqui Então aqui a gente Viu a primeira suíte Aqui o lavabo Gente ó Lavabo da casa Aqui do lado Gente ó É um dormitório Que foi transformado Num estúdio E Um estúdio não Um home office E todo esse acervo Aqui gente ó Maravilhoso Deixa eu dizer pra você Não tá vendo Mas você pode Fazer uma proposta Pode completar a casa Olha aqui Deixa eu te mostrar Gente ó Disco de LP Tem um cubo aqui Eu não vou dizer De quem é essa casa Porque senão Você vai querer Vim ver É um cara aí Que é quase famoso Ó Então Aqui é um home office Que na verdade Virou um home office Na verdade é um dormitório Então nós temos dois dormitórios Aqui No segundo piso Tá bom gente Eu vou mostrar muito aqui Porque é particular Tá bom Aqui meu cara Antigamente era um terceiro dormitório Que virou um espaço gourmet Maravilhoso Espaço gourmet gente Ó Uma mesa aqui de madeira Tranquilo pra você sentar aqui E esperar O aperitivo Só se chama churrasco Churrasqueira tá ali Aqui tem um balcão Todo de marmo gente E olha aqui nessas pedras Ferro iluminado Olha Linda né Aqui a gente tem uma cristaleira Linda Maravilhosa Aqui você acessa Ao pátio da casa Faz toda a volta aqui A churrasqueira tá aí Olha que linda Essa churrasqueira gente Ó Detalhe ó Tá puxadorzinho Linda demais Aquela Aquela porta lá Isola Também Aqui a gente acessa O segundo piso A gente vai acessar E aqui gente Ó Aqui tipo uma dispensa Que o proprietário fez Deixa eu te mostrar Ó Tipo uma dispensa Que também Você pode Se quiser Transformar num banheiro Num lavabo Tem espera aqui também Tá bom E agora sim Nós vamos subir Mais um andar Vamos lá Corretor Fôlego Ai ai Tô brincando Não A escada aqui Gente é bem É bem leve Bem tranquilo aqui Olha só Aqui o proprietário fez O mezanino E colocou então aqui Uma espécie de academia Né Tem a bicicleta Tem aqui as faixas Pé direito alto Aqui mais uma sala De estar Né gente Mais uma sala de estar Um sofá Um cinema Dá pra fazer aqui Tranquilamente Fazer Ambientizar Aqui se quiser Abertura de PVC Gente ó Vou te mostrar a vista Aqui ó Uma sacadinha E o terreno Vai lá pra trás Depois eu vou te mostrar Tá bom Olha que nem estar O cara aqui gente A grudadinha na casa Linda né Deixa eu encostar aqui E aqui gente Deixa eu te mostrar Nós temos dois dormitórios ali Tá Mais dois E pra que dormitório Foi feito Esse spa aqui Maravilhoso gente ó Olha essa banheira de hidro aqui Duas pessoas Tranquilo Madeira tratada Tem aqui os Os holofotes Focal Chuveiro já A gás Prontinho aqui gente É um banheirão Sensacional Você curtir O frio Dá certo As pessoas vêm curtir o frio Mas não gostam de passar frio Vai entender né Mas cada um Cada um Olha só Agora eu quero te mostrar Nós temos mais dois dormitórios aqui Seu barulho do ar condicionado Gente ó Tá ligado aqui Pra esquentar o ambiente Ó Aqui nós temos Mais um dormitório Lindo esse dormitório aqui Porque Ele tem uma vista Sensacional Vem cá comigo que eu vou te mostrar Olha essa vista aqui Temos uma sacada aqui Que interage com os dois quartos aqui Olha essa vista aqui gente Que linda Linda né Maravilhosa Gente que casa Top Casa linda Demais Projeto dela Projeto dela A arquitetura dela O condomínio A vista que ela tem E deixa eu te falar Que o preço Gente do céu O preço tá uma barbada Eu vou deixar sobre consulta Mas você entra em contato Que você vai Se apavorar Gente Olha só Aqui é o segundo quarto É de uma moça Não vou Abrir muito Filmar muito Mas quero te mostrar Aqui é a mesma sacada Que a gente saiu ali Gente ó Lindo né Também com ar-condicionado Olha que legal Esse lustre diferente né Belo dormitório E aqui gente ó Deixa eu te mostrar Aqui é a casa de máquina Nem vou abrir aqui Tem bastante máquina aqui Não é meu trabalho Mostrar a máquina E aqui meu cara ó É onde tem o espaço Pra você colocar o elevador Pra acessar até aqui ó Então virou um quartinho de jogar Joga tudo aí Depois eu pego Então aqui o elevador Sairia aqui Então a casa tem Possibilidade Pra ser colocado Um elevador Como ela tem Três Três Pisos né E com a faixa de 100 mil Você coloca um elevador Você sabia? Não é caro o elevador É mais barato Que uma BMW Gente Que casa Mais Linda O vídeo talvez fique um pouco grande Mas Nós temos que explorar Todos os ambientes Agora eu quero te mostrar O terreno ali atrás Que na verdade Nem eu vi antes Vamos lá conhecer Olha só Tudo isso aqui É parte aqui da casa Tá gente? Nos fundos E esse terreno Que eu vou te mostrar aqui Faz parte do seu terreno Na matrícula Na escritura Vamos subir Vamos subir mais uma escada Vamos lá Manda energia Pro corretor Pra ele Ter respiração Pra subir Olha só Quem gosta de natureza Gente Olha só Olha a vista aqui Da sua casa Na serra E o terreno Ele vai mais A fundo ainda Gente Olha só O terreno vai Sobe lá pra cima Ele faz um triângulo Aqui Tá vendo? Ele tem uma cerca Faz um triângulo E vai lá pra trás Vou ficar por aqui Não vou subir muito mais Olha só Gente A vista aqui Da natureza Lembrando que você Está num condomínio Fechado Que inclusive Aqui Dá pra fazer Um quiosque Um pergolado Alguma coisa Pra poder você Usar essa parte Aqui Linda né? Fechadinho de árvore Quem gosta de natureza? Bacana né gente? Agora pra finalizar Eu vou te mostrar O loft O estúdio lá embaixo Vem comigo? Vamos lá? Então gente Desci a escada aqui Que leva ao living Da casa Essa escada Que leva ao living Tem outra escada aqui Que dá acesso Por dentro da casa Que também sai no living Da casa E a gente estava Lá em cima Lá atrás Agora eu estou aqui embaixo Na garagem Pra dois carros E aqui meu cara Olha que é um gatinho Olha que lindo Carinhoso ainda Carinhoso né? Olha só Então aqui É a garagem Pra dois carros E aqui Tem o estúdio Loft Um estúdio Um apartamento De um quarto Um loft Um flat J.K. Não sei como é Que chama Na sua cidade Que a proprietária Tira uma boa renda Aqui gente Olha só Então aqui é uma sala de estar Olha que bonitinho O painel aqui Tudo iluminado Ó Sala de estar Sofá Aqui uma cozinhazinha Uma copa né? Cozinha Aqui o banheiro Aqui atrás E o dormitório Aqui do lado Ó Banheiro Parte do box Vaso E aqui O dormitório Do casal Gente Esse apartamentinho Aqui Nesse condomínio Tá? Chega A tirar Sete mil reais Por mês De aluguel E ele é totalmente Desvinculado Da casa Desvinculado Quarto Banheiro Cozinha E sala E o pessoal Pode usar a garagem Aqui sem problema Nenhum E pode também Usufruir Da parte do condomínio Gente O vídeo Era isso aqui Quero finalizar Te mostrando A fachada Aqui da casa Muito obrigado Por assistir até o final E não esqueça gente Esse imóvel Está com um ótimo preço Um excelente preço Vale a pena Você entrar em contato E conferir Num condomínio de luxo Tradicional E consagrado Da Serra Gaúcha Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Deus abençoe Seu dia E sua semana E estamos aguardando Seu contato Meu querido Minha querida Tá bom? Um abraço Tenha uma boa semana E até mais Tchau 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 Tchau